O ouro no infantil foi duplo e foi conquistado por Déori Maltês. O primeiro ouro foi no Ponce, demonstração. O segundo foi no Kiorugi, luta, e isso no brasileiro. No Porto Alegre Open, disputado paralelamente, o paraíso também foi o primeiro colocado em demonstração. Foi a primeira vez que um atleta do Pará, no masculino, conquista três medalhas de ouro em um mesmo dia e em duas competições simultâneas. Qual foi a mais difícil? Foi o brasileiro que tinha atleta de nível alto. Foi muito competitivo e ganhei muita experiência. Iudi Hiroguchi conquistou três medalhas, sendo uma prata no Ponce no Campeonato Brasileiro. Em seguida, uma medalha de ouro na luta também no Brasileiro. E ouro no Ponce no Open do Porto Alegre, na categoria juvenil. Foram conquistas que deram a Iudi vaga para a seletiva mundial do ano que vem, no México, em fevereiro. A seletiva será em novembro, em Mato Grosso do Sul, com grande possibilidade de integrar a seleção brasileira A. Pois a B, o paraense, já faz parte. Faço parte desde o ano passado, com a vitória da seletiva fechada, vice-campeão do Copa Brasil e vice-campeão da seletiva fechada. Foi por isso que fiz parte da seleção brasileira B. E a seleção A, pode ser uma realidade? Pode. Estou treinando para isso e como venho nos campeonatos, ganhei o Campeonato Brasileiro, que é praticamente o mais difícil do Brasil, com 12 atletas na minha categoria. E fui lá e representei bem o Pará. Déuri e Iudi foram representando o Pará. Corresponderam à expectativa do treinador Orlando dos Anjos, que começa a estabelecer as metas para os atletas. A meta agora é o Campeonato Mundial, que vai acontecer ano que vem, em fevereiro. Então, temos três competições importantes para participar agora, que é o Pernambuco Open, o Brasil Open e Matinhos, a seleção fechada, que é a Copa do Brasil.